Olá, de volta ao nosso curso, agora nós vamos continuar aqui as nossas operações, que é a nossa gestão de produtos aqui. Aqui nós já criamos a nossa parte onde listamos os produtos, que eu achei a compaginação. Tem também a questão de cadastrar, com todos aqueles detalhes de segurança que eu mostrei nas aulas anteriores. E agora, se eu não me engano, nós não implementamos ainda a parte de detalhes, eu vou implementá-la agora. Então, se eu ver aqui, presente detalhes hoje, deixa eu ver. Ah, sim, já está mostrando aqui os detalhes do produto, então o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui a opção de deletar. Eu tinha um bom tempo que eu não gravava esse curso aqui, estava meio que parado, algumas semanas, então agora eu voltei para finalizar ele. Então, a nossa view que está exibindo, aquela página de detalhes lá, que é a nossa view de show, dá um CTRL-P show aqui, que é justamente essa view aqui, eu vou colocar nela uma opção para a gente deletar um produto. Só conflito em nossas rotas aqui, abri minha rota web.php. A gente tem nossa rota aqui com resource, maravilha. Então, se eu abrir meu produto de controle, eu já tenho nosso método strike, que vai deletar um produto em si. Ok. Então, aqui por hora eu vou simplesmente dar um DD aqui, uma mensagem para lá, deletando o produto pelo ID aqui. Certo? Então, para deletar um produto aqui, vou adicionar aqui um formulário, porque quando eu submeto esse formulário aqui, eu vou fazer uma reacção do tipo delete. Qual que vai ser a action aqui? Vai ser justamente o nome da rota, from route. Qual que é o nome da rota? Podemos pegar nosso arquivo web.php aqui de novo, só para usar ele como cola. é products.destroy, que é o nome do método que é para cair aqui, cair action. Então, route.products.destroy. E eu preciso passar, veja que ele espera aqui um parâmetro, que é justamente o ID, o ID do produto que é para o deletar. Podia ser o ID ou qualquer registro único do produto. Então, aqui eu vou passar o nosso product.id. Deixo o método post. Aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aquela diretiva CSRF, nós já vimos os benefícios dela, a questão de segurança. Que ela valida que essa reacção saiu realmente daqui mesmo. Porque ele compara o token de origem com o token lá no momento que eu revisou o cadastro, a edição, enfim. E aqui eu preciso passar um método. Então, você passa essa diretiva método. Com essa diretiva aqui, eu especifico o tipo de verba HTTP que eu vou enviar ao fazer essa requisição aqui. Na realidade, eu crio um field aqui, um campo, hiding, com o nome, underline, método. Passando o valor que eu passei aqui, no caso, put. Opa. Delete. Então, ou seja, essa requisição aqui é do tipo delete. Então, aqui eu vou ter um botãozinho, que é um botão do tipo submit. Ele tem que ser do tipo submit, para quando eu clicar nele, ele submeter o formulário. E eu vou chamar de deletar. Se eu quiser passar aqui, deletar o produto e passar o nome do produto, posso fazer. Vou tornar uma classe nele aqui. E apenas isso. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. F5 para atualizar. Está aqui o botãozinho para deletar, deletar o produto. Se eu clico nele, então. Deletando o produto, 101. Perfeito. Então, vamos lá no nosso produto de controle, implementar a lógica, vamos deletar o produto em si. Primeiro passo, eu vou verificar se esse produto já existe. Então, aqui, no nosso... Veja aqui no nosso show, por exemplo, nós já fizemos essa lógica. Product find. Onde eu encontro um produto pelo seu ID. Se eu não encontro, eu faço um redirect back. Perfeito. Só porque aqui, veja que toda hora eu estou utilizando esse produto aqui, não fica tão interessante. O que eu posso fazer? Eu posso injetar ele aqui, da mesma forma que nós injetamos aqui o nosso request. Posso injetar aqui o nosso produto. Na variável product. Aqui eu posso criar um atributo, pode ser privado, protegido do jeito que você quiser, chamado, por exemplo, repositor. E aqui, basta simplesmente, então, pegar nosso atributo repositor, que eu acabei de criar aqui. Ele vai receber o objeto de product. E agora, todo lugar que eu quiser utilizar o product, eu não preciso fazer a chamada diretamente do model. Então, aqui, por exemplo, eu não preciso fazer isso aqui mais. Posso fazer this, repositor, que já tem um objeto do model, e eu faço a chamada do que eu quiser. O mesmo vale para cá. Então, aqui eu faço this, repositor. Find. Resultado é exatamente o mesmo. E eu repito o processo aqui. Então, aqui eu estou encontrando o produto pelo seu ID. Lembrando que eu posso utilizar o find. Posso utilizar o R também, como eu já tinha mostrado antes em outros exemplos. Se eu quiser, por exemplo... Fazer assim, ó. Em vez de utilizar o find, vou utilizar o R. Vou falar onde a coluna ID for igual ao valor do ID. E aqui eu retorno um first. Para retornar o primeiro registro. O resultado aqui é o mesmo. Ok? Então, se não encontrar o produto aqui, ele faz um redirect back. Caso contrário, vai cair aqui o nosso deletando o produto. Se eu voltar aqui a atualizar o outro, por exemplo, ele vai cair de novo a nossa mensagem aqui, dela dando produto. Certo? Então, já encontrou o produto correto? Então, basta simplesmente pegar o nosso produto. É a variável que recebeu essa instância aqui. Delete. Ele já vai remover o produto. Uma vez que removiu, o que eu posso fazer? Basta simplesmente redirecionar para a listagem dos produtos de novo. Muito simples. Então, eu faço o return. Vou ir direct. Vou redirecionar para a rota, que faz a listagem dos produtos. Qual que é a rota? Products Index. Vamos ver se aqui vai dar certo. Atualiza aqui. Confirma o review. Deletou o produto. Vou deletar esse produto aqui. Deletou com sucesso.